Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo. Hoje eu vou te explicar tudo referente ao Hialurônico Caps. Muitas pessoas têm gerado dúvidas se esse produto realmente é funcional, é eficaz ou simplesmente é mais uma farsa que a mídia está divulgando, tá? Então, se você chegou aqui querendo saber mais informações, mais detalhes e não deseja se frustrar, se arrepender, é extremamente importante você prevalecer até o final do vídeo, porque eu vou te falar a total verdade referente a esse produto. Infelizmente, eu acabei vendo algumas pessoas aí falando coisas que não condizem com a verdade, tá? Referente ao Hialurônico Caps e nesse vídeo eu vou te falar toda a verdade sem desconder nada. Então, prevaleça até o final para que você não perca o seu suado dinheiro. De antemão, pessoal, eu vou estar deixando aqui para vocês o site oficial do Hialurônico Caps na descrição desse vídeo, porque sempre tem alguém que me pergunta onde ele pode ser adquirido e para facilitar eu já vou estar deixando para vocês aqui abaixo. Somente no final do vídeo, tá? Você confere, porque tem bastante informações que eu preciso te passar antes mesmo de você adquirir esse produto. Para você que não conhece muito bem, ele é um suplemento alimentar que vai ajudar a você que muitas das vezes se encontra com bastante linhas de expressões, está com a sua autoestima lá embaixo, porque você percebe que a sua pele ultimamente está muito flácida. Se você praticamente foi gestante, teve bebê recentemente, está com aquela pele praticamente caída, seus seios, né, está caído ali praticamente, entre vários outros, né, o bigode chinês, pé de galinha aqui, ou até mesmo deseja fazer o clareamento das suas manchas, o Hialurônico Caps, ele vai estar te ajudando com esses problemas, tá? Ele chegou recentemente aqui no Brasil, é uma fórmula aí totalmente exclusiva, uma alta tecnologia de ponta, né, dos Estados Unidos, então você não vai encontrar a composição ali que tem dos produtos, tá, que são comercializados aqui no Brasil. Por isso que é um produto que está fazendo grande sucesso, até mesmo, né, pessoas famosas e artistas já têm feito o uso dele do Hialurônico Caps, tá bom? Muitas pessoas têm me perguntado como fazer o uso, tá? Ele é bem simples o tratamento, você deve estar ingerindo aí duas cápsulas ao dia, sendo antes das suas principais refeições, antes do seu almoço você vai ingerir uma cápsula e antes da sua janta você vai ingerir a segunda cápsula, tá? O recomendado pra que você consiga notar ali os resultados e realmente, né, conseguir perceber a sua pele muito mais firme é que você faça o uso dele durante 90 dias, que é 3 meses. Qualquer tipo de colágeno que você for ingerir, você tem que fazer esse tratamento mínimo de 3 meses, tá bom, pessoal? Porque no primeiro mês o produto vai começar a agir no seu organismo. Então, se você interromper, você basicamente vai atrasar o seu tratamento e os seus resultados. Então, o mais recomendado, até mesmo pelos especialistas e fabricante, pra que você realmente consiga perceber muitas diferenças ali na sua pele, é que você faça o uso dele corretamente todos os dias e no prazo mínimo de 3 meses, tá? O fabricante, inclusive, ele dá até um desconto caso você for adquirir o kit, que é o mais recomendado, tá bom? E o mais interessante que a gente analisou referente a esse produto é que na sua fórmula é totalmente natural. Isso significa que ela não causa nenhum tipo de dano no seu organismo e nenhuma contraindicação e nem efeitos colaterais, tá? Porque existem hoje em dia muitos suplementos que causam ali malefícios, né, dores de cabeça, enjoo, entre outros sintomas. Mas o Iarônico Caps, ele não causou nenhum tipo de dano e nenhum efeito colateral pelas pessoas que a gente analisou, que a gente fez um estudo, tá? Então, significa que você pode estar utilizando de forma totalmente tranquila e segura, sem nenhuma preocupação. Porque até mesmo, tá, o Iarônico Caps, ele é aprovado pela Anvisa, então tem toda a certificação, é um produto de qualidade que você pode estar utilizando sem nenhum problema. Muitas pessoas têm me perguntado onde pode ser adquirido o Iarônico Caps, ela é bastante importante. Porque aí, querendo ou não, esse produto, ele tá fazendo um grande sucesso, muitas pessoas estão realizando aí o seu sonho de ter uma pele muito mais bonita, muito mais saudável, brilhante, né? E, feito isso, algumas empresas de má fé estão falsificando o produto e vendendo ele em sites como o Mercado Livre, o LX, o LX, o site do Google, eles montam um site bem parecido com o site oficial e fornece lá um produto ali com preço até mais barato, só que se trata de produtos falsificados. Se você vem em qualquer outro tipo de lugar, qualquer outro tipo de site, tome muito cuidado, porque ele pode até mesmo prejudicar o seu organismo. Ele só é adquirido somente pelo site oficial do fabricante, tá? Eles não possuem nenhum tipo de revendedor, então se você vê esse produto sendo comercializado nos sites como o Mercado Livre, na OLX, Marketplace, na Shopee, Magazine Luiza ou outros lugares como os sites do Google, tá? Tome muito cuidado, porque a grande maioria são produtos falsificados. Imagina você ingerir um produto dentro do seu organismo que pode até te prejudicar, você não sabe a procedência, não sabe se tem o selo de qualificação na Anvisa, então tome muito cuidado, tá bom? E pra certificar que você vai adquirir o produto totalmente seguro, produto original, que realmente vai promover, né, o colágeno da sua pele. Eu vou estar deixando aqui abaixo o site oficial do fabricante, tá bom? Pra você adquirir com total segurança. Vai chegar em torno de 8 a 15 dias na sua casa, dependendo da região. E se você fazer o tratamento aí corretamente, com certeza você vai conseguir ter grandes resultados. Definitivamente você não vai ter mais aquela baixa autoestima, porque isso afeta muito, principalmente, né, nos nossos rostos, porque é a principal área, né, que a gente percebe de primeiro. Então você vai perceber pele muito mais jovem, muito mais rejuvenescida, utilizando o Hyalurônico Caps. Ele foi indicado até mesmo por especialistas, é um dos produtos aí que mais tá sendo recomendado por dematologistas e por diversas pessoas. Ele vai promover ali de dentro pra fora, porque muitos tratamentos estéticos, além de ser caros, eles não resolvem o problema na raiz. E já o Hyalurônico Caps, ele vai simplesmente estar fazendo aí a ingestão de ácido hyalurônico, tá? Isso o nosso organismo, ele já produz. Só que na base ali de alguns anos, principalmente nos 30 anos, a mulher, ela tem uma deficiência ali de produzir colágeno. E quando você faz a suplementação de um colágeno, principalmente um colágeno bom, o seu organismo vai rejuvenescer todas as células e vai estar fazendo com que a sua pele seja uma pele muito mais hidratada, você não sofra, né, de estrias, de celulites. Ele vai tratar por um conjunto, um completo. Ele tem um blend de vitaminas que vai te ajudar bastante a rejuvenescer tudo praticamente, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida que eu não esclareci aqui nesse vídeo, peço pra você deixar aqui abaixo nos comentários e dizer como tá sendo essa experiência, né, caso você já tenha feito uso, se você já está usando. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Eu fico nessa e até o próximo vídeo.